Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. O nosso planeta tem uma biodiversidade incrível. Enquanto em algumas partes do mundo as pessoas sofrem com as altas temperaturas, em outros as pessoas vivem em temperaturas abaixo de zero. Mas também aos locais mais chuvosos, o país com mais registros de tornados e até o lugar mais seco. Está curioso? Então vem comigo que eu te conto mais detalhes desses lugares. E que tal começarmos por algo que os brasileiros conhecem muito bem? Isso mesmo, vamos falar de calor, ou melhor, o lugar mais quente do nosso planeta. Se você acha que em Cuiabá faz calor, é porque não conhece o Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia. O parque abrange uma vasta área deserta, repleta de desfiladeiros e dunas. Em agosto do ano passado, o parque registrou uma temperatura de incríveis 54 graus Celsius, o que, para alguns especialistas, pode ser uma das temperaturas mais altas já registradas. Viver em um lugar como esse não é nada fácil. O Vale da Morte é extremamente seco, com índices de umidade de 7%. Mas é exatamente essa baixa umidade do ar que permite que as pessoas convivam melhor com o calor. Por quê? Bom, em lugares muito quentes e úmidos, o suor não evapora com tanta facilidade. Mas no Vale da Morte, a evaporação do suor acontece muito rápido, e isso ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. E assim, como em muitos lugares quentes, as pessoas do Vale, claro, precisam ter um ar-condicionado, caso queira manter suas casas um pouco mais agradáveis, não é? Embora os norte-americanos gostem de chamar o parque de o lugar mais quente da Terra, o Vale da Morte perde apenas para Dalon, na Etiópia, que tem a temperatura média mais alta. E já que estamos citando o lugar dos Estados Unidos, que tal a gente falar um pouco sobre a quantidade de tornados e furacões que afetam essa parte do mundo? Todo ou quase todos os anos, a gente vê no noticiário os estragos que os tornados fazem na terrinha de Tio Sam. Mas por que isso acontece especificamente nos Estados Unidos, ah? A Primavera Norte-Americana é famosa por suas catástrofes naturais. Nessa época, uma série de fatores atmosféricos contribui para que surjam os temidos tornados. Um desses fatores é o encontro da massa de ar frio e seco, vinda do Canadá, com a massa de ar do Golfo do México, que é quente e seca. As duas massas se encontram em uma região conhecida como Corredor dos Tornados, que fica entre os estados do Texas, Kansas e Oklahoma. Até hoje não conseguiram descobrir totalmente como os tornados se formam. Mas sabe-se que a massa de ar frio e seco e a massa de ar quente e úmido, juntos em uma planície, fazem formar nuvens gigantescas. Com isso, o vento começa a se movimentar cada vez mais rápido. Primeiro ele gira na horizontal e depois na vertical. Assim, surgem aquele funil do tornado. Os ventos de um tornado podem chegar a 500 quilômetros por hora, fazendo todos aqueles estragos que a gente vê na televisão. Agora, vamos deixar a América do Norte falar do nosso continente, a América do Sul. O deserto do Atacama, localizado no norte do Chile, é famoso por ter sua paisagem parecida com a do planeta Marte. O deserto, com cerca de 100 mil quilômetros quadrados de extensão, recebe uma precipitação, ou seja, qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu extremamente baixa. Para vocês terem uma ideia, uma forte tempestade que cai na sua cidade é superior ao que chove no Atacama o ano todo. Pelo fato de não ter nuvens, muitos astrônomos consideram o deserto como um dos melhores lugares do mundo para observar corpos celestes. O recorde de estiagem do Atacama é de nada mais, nada menos que 1.400 dias consecutivos sem chuva. E o clima, assim como qualquer deserto, é um calor insuportável durante o dia e um frio extremo durante a noite. Então quer dizer que se trata do lugar mais seco do mundo, onde nada sobrevive? Não necessariamente. Embora não pareça, o deserto do Atacama abriga uma vegetação de pequeno porte e de arbustos que conseguem sobreviver, apesar da falta d'água. Já a fauna se resume a ratos, lagartos, flamingos e lhamas. Enquanto no deserto do Atacama fica anos sem chover, existe um lugar na Índia famoso por ser o lugar onde mais chove em todo o mundo. E não estou falando que o lugar é apenas famoso por chover muito. Na verdade, ele foi reconhecido pelo livro dos recordes. Estou falando de uma aglomeração de aldeias conhecida como Mausinran na Índia. E o motivo por que chove tanto nessa região é bem simples de entender. O local está próximo da Baía de Bengala e tem uma altitude de 1.400 metros. Por causa das monções do sudoeste, os ventos úmidos se acumulam nas montanhas do local, criando assim quantidades assustadoras de chuvas nas aldeias locais. Nos meses mais secos, entre dezembro e janeiro, Mausinran recebe pelo menos 60 centímetros de água. Mas no geral, o local recebe mais de 11.971 milímetros por ano. Para vocês terem uma noção, a média anual de chuva na Amazônia é de 2.300 milímetros. E para viverem em um lugar assim, os habitantes precisam se adaptar às condições. Por isso, os moradores desenvolvem métodos para poderem trabalhar. Além do guarda-chuva tradicional, eles usam um dispositivo chamado NUP, que é bastante popular entre os trabalhadores. O NUP é feito de bambu e folhas de bananeira. E se parece com uma mini-canoa que fica apoiada sobre a cabeça. Existe um fato curioso na região que mais chove no mundo. Por causa da quantidade de água que cai, as encostas são irregulares e repletas por uma vegetação rasteira muito escorregadia. Por isso, muitas trilhas entre as aldeias acabam desmoronando na época do ano que mais chove. E a região fica repleta de cachoeiras e riachos. Então, fica impossível transitar entre uma aldeia e outra. Bom, na verdade, os povos antigos que percorriam esse caminho construíram verdadeiras obras de arte da engenharia. Eles construíram pontes formadas por raízes de árvore. Na região, existe a falsa seringueira, uma árvore que produz raízes aéreas extremamente fortes que se parecem com cordas. Quando essas raízes são atadas a alguma coisa, elas passam a crescer na horizontal. E depois de muito tempo, elas se tornam pontes. Depois das pontes tomarem forma, outras raízes vão entrelaçando, formando pontes que podem suportar até 50 pessoas. Enquanto as pontes de madeira e aço se deterioram rapidamente na região, as pontes de raízes duram entre 500 a 600 anos e ficam cada vez mais resistentes com o passar do tempo. E, finalmente, chegamos ao lugar mais frio do mundo. Existe uma disputa entre duas cidades que brigam pelo título de lugar mais frio do mundo. Uma delas é a cidade de Verkhoansk, na Rússia. Em janeiro, a cidade tem uma temperatura média de menos 49 graus Celsius. E as temperaturas médias mensais sempre estão abaixo de zero. Segundo relatos da região, no ano de 1892, a cidade passou por um inverno com temperaturas abaixo de menos de 67 graus Celsius. Já imaginou? Já em Oimiakon, também na Rússia, é a cidade que disputa o título de mais gelada do mundo. Eles afirmam que foi registrada uma temperatura de menos 68 graus Celsius em 6 de fevereiro de 1933. Mas vale lembrar que estamos falando de lugares e não de cidades. Então, vamos deixar essa disputa entre as cidades russas e vamos direto para o meio da Antártida, o lugar mais gelado do planeta. Lá, medições de satélites registraram incríveis. Menos 98 graus Celsius. A temperatura foi registrada durante o longo e escuro inverno polar. Especialistas acham que esse é o mais frio que se pode chegar aqui na Terra. A medição deixa para trás outros recordes, como o de menos 89 graus na estação russa de Vostok. O ar de um lugar desse é tão, mas tão gelado que se um ser humano inalar um ar tão gelado pode provocar terríveis hemorragias nos pulmões. Portanto, se fores visitar algum desses lugares, por favor, tomem cuidado. Por hoje é isso. Mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!